O que é que você vai falar agora, Renê? Da descriminalização da maconha, da erva do capeta. Por maioria, presta atenção aqui, por maioria, o Supremo Tribunal Federal decide que não é crime portar maconha para uso pessoal no Brasil. Mas como assim, Renê? Não é mais crime portar para uso pessoal? O nosso repórter, Oliveira Júnior, ele foi às ruas para ouvir a população sobre isso. E eu quero ouvir você também, aqui no Cadeia. É hora da participação popular. Nós temos que juntar o povo de bem para combater essa história de que, ah, 10 gramas, 5... Bom, daqui a pouco eu vou fazer um comentário. Eu vou chamar agora essa reportagem de Oliveira Júnior. Com você, Oliveira, vai! O STF aprovou por 8 votos a 3 na sessão de ontem em Brasília a descriminalização da maconha. A partir de agora, os usuários dependentes químicos que usam essa droga poderão portar pequena quantidade e não serão mais tratados como criminosos. Mas segue ainda a proibição para o consumo em público, ou seja, numa praça, né? Isso ainda é crime de acordo com a legislação brasileira. Em ambientes públicos, você fazer apologia ao uso de drogas pesadas como a maconha. Mas qual será a opinião da população a respeito desta decisão do Supremo Tribunal Federal? A descriminalização da maconha foi aprovada ontem. O que você acha disso? Eu acho que não devia ser legalizado, não. A opinião da senhora? Eu sou contra. Não se apontou por mal, né? Então não pode, não. Eu acho que eu sou contra também. Sua opinião sobre a aprovação da descriminalização da maconha? Pra mim, tanto faz, tanto fez. Mesmo não aprovando, o povo vai fumar de qualquer jeito, vai fumar e vai vender. Então, tanto faz, tanto fez. O STF aprovou ontem a descriminalização da maconha no Brasil. O que o senhor acha disso? Um absurdo isso. Muito absurdo. Não existe isso. O STF aprovou ontem a descriminalização da maconha no Brasil. O que o senhor acha disso? É que ele não tem parente lá que usa droga, ou talvez ele mesmo usa. O Brasil virou pouca vergonha. A descriminalização da maconha foi aprovada pelo STF? Eu não achei vantagem, não. Nem um pouco, ó. Porque liberar, já pensou. Sem liberar já é do jeito que é e agora é liberado. O que é que não vai acontecer? Não, não provei. Não gostei, não. Por mim, tinha que acabar. O que você acha dessa decisão do STF de aprovar a descriminalização da maconha? Eu não apoio, não. Sou contra. Eu acho que vai piorar o que já está perdido. E a sua opinião, amigo? Sou contra também. Sou contra essa decisão. Ontem o STF aprovou a descriminalização da maconha no Brasil. O que o senhor acha disso? Não gostei, não. De tudo e meio... Acho que eu não tomo bem da cabeça, não. Não vai adiantar tudo aí desse jeito que ele está. Agora, liberar, vai fazer o quê? Acontecer o quê? Vai atacar a situação. Pois é, Renê. Como você viu, a esmagadora maioria dos entrevistados nesta rápida enquete que nós fizemos aqui na Praça Nencaço é contra esta decisão do STF. Com imagens de Marco Xavier, Oliveira Júnior, para o Cadê Anelis. Obrigado, Oliveira. Muito obrigado. Enquanto você de casa vai participando com a gente aqui no nosso YouTube, no nosso Facebook, nas nossas plataformas digitais e também no nosso WhatsApp, 999872056. É isso.